Olá amigos, olá amigas do canal Veris Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o lendário ator Richard Auntry, considerado o primeiro herói negro do cinema dos Estados Unidos, por vários filmes Shoft, aos 81 anos de idade. O ator Richard Auntry, conhecido por interpretar John Shoft, faleceu na última terça-feira, dia 21 de outubro de 2023, aos 81 anos de idade, devido ao câncer do pâncreas. A informação foi divulgada pelo site notícias americano Deadline. Famoso por interpretar o primeiro herói negro dos filmes de ação, Auntry ganhou notoriedade no papel do detetive John Shoft, nos anos 70, que chegou a lhe render uma indicação ao Primo Globo de Ouro de Ator Revelação. Lançado em 1972, o primeiro longa de Shoft, levou o Oscar de melhor trilha sonora original. Shoft é um dos pioneiros do chamado Blacksportation, movimento cinematográfico dos anos 70, que pôs foco a atores, produtores e cineastas negros. A Auntry também atuou em outros longas, como Ponto Fatal, Corrida Floresta, Speed Race, entre tantos outros. Então noticiamos o falecimento do lendário ator Round 3, aos 81 anos de idade. Nossos ossos pesados, familiares, amigos e fãs. Agradecendo o parceiro Ricardo de Porto Alegre e também Bruno Madeira, lá do Rio de Janeiro, pela parceria. Esse é o canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. E aí E aí E aí Obrigado.